Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha, dessa vez da SPSEX, da Escola de Preparatório de Cadentes do Exército. Ele fala assim, na divisão exata de um número par por 7, então a divisão exata, né? Chamei esse número de N, N dividido por 7, se a divisão é exata, vai dar um quociente Q e um resto zero. Ficam faltando 228 unidades ao quociente para igualar o dividendo, quer dizer, se ao quociente eu somar 228 unidades, eu passo a ter o dividendo que é o N. Então o problema é simples, né? O problema é simples de ser resolvido. Olha, eu sei que em toda divisão o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Se o resto é zero, ele simplesmente é o divisor vezes o quociente. Então dessa equação aqui de cima, dessa divisão, eu tiro que N vai ser igual a 7Q. Muito bem, N é igual a 7Q. Ora, com esse valor eu vou substituir nessa equação de baixo, e aí eu vou ter que Q mais 228 1, é igual a 7Q. E aí eu vou descobrir o valor do quociente. Simples, 7Q menos Q vai me dar 228. 6Q, 228, esse quociente então vai dar 3, vai ficar 38, né? 38. 3 vezes 8, 48, 18, 4, 22. Q é igual a 38. Ora, se Q é igual a 38, eu vou trazer esse valor no lugar do Q e eu vou ter o N. 7 vezes 8, 76, 1, 5. 21 em 5, 2, 6, 6. 7 vezes 8, 56, 1, 5, 21, e 5, 26. 2, 6, 6. Está aí a resposta do problema. Simples, não? O problema é simples. Bom? Ok, gente, um abraço. Até a próxima. Um abraço, gente. Um abraço. E aí E aí Obrigado.